Bom, começou a garoar, vou tentar fazer, vou tentar ser rápido e vai ter um monte de barulho porque eu tô na rua, então, normal, e tá pingando em mim. Vai ser ridículo, mas vamos lá. Esse YouTubando eu vou responder basicamente perguntas do Lucas Fialho. Ele fez um questionário, eu espero que você consiga usar tudo isso, tá Lucas? Então ele fala assim, ó, parabéns pelo excelente trabalho, sou professor em um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda aqui em Tupã, interior de São Paulo. Estamos procurando algumas pessoas que estão morando fora do país para servir de exemplo aos nossos alunos. Nossa, que demais, eu servir de exemplo, ok, saravá, né? Enfim, que bom, né? Se a gente puder servir de exemplo, falando de coisas legais, por que não? Certo? Certo. Então tá, eu já vou direto para as perguntas, tá? Porque ele me fala um monte de coisa. Então ele pede para eu me apresentar e contar sobre a minha trajetória até onde eu estou hoje. Bicho, se eu for contar a minha trajetória, você vai ficar louco, porque são anos e anos e anos e anos. Olha o avião passando. Dá para perceber que está chovendo? Vou me apresentar então. Namastê, Beach. Meu nome é Emerson Martins. Você também está legal, eu quero saber. A minha trajetória é uma trajetória de vida como qualquer pessoa. Estudei, trabalhei, viajei, conheci coisas, enfim. Estou aqui na Austrália. Acho que é isso que é o melhor que eu posso falar. Próxima pergunta. Como é morar tanto tempo fora? É uma coisa muito esquisita, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu às vezes me sinto um pouco peixe fora d'água. Às vezes eu tenho a sensação de que eu não pertenço a esse ambiente. Tem muitas coisas que são diferentes. A cultura, a língua, a comida, tanta coisa. Então ao mesmo tempo que é maravilhoso, é muito esquisito. Mas a gente se adapta, como tudo na vida, né? O ser humano é um ser adaptável. Então se você está preparado para mudanças, se você está preparado para conhecer um novo, vai ser uma sensação maravilhosa. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Falar sobre sua rotina no exterior. Isso é uma coisa muito interessante para falar. Porque pelo fato de a gente estar morando no exterior, as pessoas pensam que a nossa vida é uma eterna viagem. E não é. No começo tem toda aquela coisa de descoberta. Uau! Uau! Mas depois a vida se encaixa no ritmo natural, na forma normal de ser. E aí você acaba entrando, de certa forma, na monotonia do dia a dia. Então a minha vida é a típica vida normal de uma pessoa que tem uma vida normal. Eu acordo, eu trabalho, eu estudo, eu me divirto. Eu tenho uma vida normal. Então não fique com essa ideia de que uma pessoa que mora no exterior tem uma vida de sonhos. Porque não é assim. É muito gostoso. É muito legal estar em contato com um novo o tempo todo. Mas o novo, depois de um tempo, deixa de ser novo. Passa a ser uma coisa usual. Próxima pergunta. Do que mais gostava? Eu gostava de tudo. Eu sempre gostei da minha vida. Eu acho que viver é uma dádiva. Mas o que eu mais gostava, que eu percebo hoje, é essa possibilidade de falar o tempo todo em português. Porque mesmo morando tanto tempo na Austrália, a língua inglesa ainda não é a minha língua. Então tem horas que as pessoas falam coisas que eu fico boiando, que eu não tenho a menor ideia. Ou então quando você está naquele momento assim que você precisa de alguma coisa e você não consegue falar. Vou dar um exemplo. Eu precisava de uma chave de fenda esses dias. Porque deu um problema aqui em casa. Quem disse que eu conseguia falar chave de fenda? Não conseguia. Então eu tinha que ficar mostrando. Falar assim, ó, vou pegar um negócio. Vou fazer esse movimento. E o pessoal olhava pra mim e falava, o quê? Abafo. Outra pergunta. Coisas que não conseguiu se acostumar. Do que mais sente saudade. Eu consegui me acostumar com tudo. Eu acho que na vida você tem que estar aberto pro novo. Eu sempre falo isso. Então tem coisas que eu não gosto, mas eu me acostumei. Isso, principalmente, eu vou entrar no lado da religião. A Austrália, basicamente, é um país onde as pessoas não têm religião. Mas como ela recebe gente do mundo todo, esse povo de tudo quanto é lugar, desse mundão, acaba trazendo suas crenças, suas religiões. Então é muito difícil se acostumar com isso. Mas a gente aprende a se respeitar. Do que mais sinto saudade? Sinto saudade da minha família, dos meus amigos. Sinto saudade da comida. Sinto saudade de andar por alguns lugares que eu gostava muito. E agora tá o maior sol e essa imagem deve estar estourando e vai ficar desse jeito mesmo. Tô gravando na rua. Quer dizer, tô gravando no jardim aqui. Quer dizer, não é jardim. Tô gravando aqui no quintal, aqui de casa e vai ficar desse jeito mesmo. Tá imagem estourada, imagem não estourada, mas abafo. O que mais te surpreendeu em relação à vida e à educação? É que eu percebo que na Austrália, os governantes se preocupam em ter uma população que pensa. Aí você vai falar, ah, vai falar de política. Eu não vou falar de política porque eu não entendo de política. Mas aqui eu percebo que é importante sim que as pessoas tenham educação. Existe essa preocupação. As pessoas não podem ser alienadas. Filosofia é uma coisa muito importante. Sociologia, educação moral e cívica. Então, fazer com que os alunos desde cedo pensem no social, pensem nas coisas, pensem nas possibilidades, faz com que eles se tornem cidadãos pensantes. E cidadãos pensantes lutam por um mundo melhor. Olha, educação é gênero de primeira necessidade. Não é igual no Brasil que tanto faz como tanto fez. Aqui, educação é levada a sério, tá? Agora, como você administrou? Um monte de tópicos. As diferenças no idioma. Quanto tempo eu acho necessário para aprender esse idioma? As diferenças no idioma eu administrei de uma forma natural. Eu já vim para cá falando um pouco de inglês. Eu estudava inglês no Brasil. Mas por mais que eu conseguisse me comunicar, era muito difícil. Porque tem um monte de fatores. A fluência não é a mesma. E tem também o sotaque, que é muito diferente. Então, o inglês que é falado aqui em Sydney é muito diferente do inglês que a gente está acostumado com, por exemplo, um nova-iorquino ou um londrino. Então, eu tive que me adaptar a isso. Foi bem complicado. E, para falar a verdade, continua sendo muito complicado. E que só é esse, meu Deus do céu? Mas você tem que se adaptar. Você sabe que você vai morar em outro país que fala outra língua. Você vai ter que dar um jeito de aprender. Não tem jeito. Agora, quanto tempo demora para aprender? Essa pergunta é muito relativa. Fica impossível de eu te dizer. Porque depende do esforço da pessoa. Tem muita gente, muito brasileiro que vem para cá. E não quer se socializar com pessoas de outros países. com pessoas que falam inglês. Você não precisa só falar com australiano. Mas o fato de você se socializar com pessoas que têm outra cultura, que falam outra língua, e que a única forma de conversar contigo é inglês, faz com que você aprenda muito mais. Mas, como tem muito brasileiro que chega aqui e quer só ficar saindo com o brasileiro, acaba falando português o tempo todo. E aí, falando português o tempo todo, não vai praticar inglês. Não praticando inglês, não vai aprender. E aí, você não vai aprender, vai embora daqui sem falar nada. Só falando hello, goodbye. Então, para você aprender, se você se esforçar, se você quiser ficar do lado de pessoas que tentam se comunicar contigo em inglês, eu acho que em três meses, a seis meses, você já consegue ter um inglês básico. É o básico, tá? Não pense que você vai estar falando Shakespeare. É o básico das coisas mais normais do dia a dia. E o céu está indo embora de novo. Ah, essa imagem deve estar, uó! Então, assim, se você se esforçar, como eu fiz, se você ficar só vivendo a sua vida em inglês, claro que você também não vai erradicar o português na sua vida, mas tente viver uma vida em inglês, tá? Como eu administrei as finanças, eu já vim com dinheiro para cá. Então, eu vendi muita coisa no Brasil e juntei uma boa grana para chegar aqui e ficar tranquilo. Para você vir para a Austrália, você tem que pelo menos garantir que você vai ter dinheiro suficiente para se manter no tempo que você tem o visto, tá? As pessoas dizem que é uma base de 1.500, na minha época foi 1.200 dólares por mês. Então, eu tive que pagar tudo e tive que provar... Tá chovendo, meu Deus do céu! E tive que provar para o governo australiano que eu tinha 1.200 dólares por mês no período que eu tinha o meu visto. Então, se você tem 1.500 dólares, 2.000 dólares por mês, você consegue viver tranquilamente aqui. E depois de um tempo, você também consegue emprego como estudante. E aí você consegue pagar suas contas e fica tudo bem. Quando eu administrei a adaptação ao sistema educacional, foi muito bom. Eu vim para cá para estudar e eu percebi que aqui as coisas são levadas a sério. Então, quando você vai estudar, você tem que estudar seriamente sim. E quando você vem como estudante, o serviço é de estudante, você tem que estudar em período integral. Então, basicamente, o seu dia a dia é estudando. Hoje eu sou um australiano, então a minha vida é como de um brasileiro morando no Brasil que tem que trabalhar e estudar. Só que eu sou um australiano que tem que trabalhar e eu ainda estudo porque eu quero, porque eu tenho que estar sempre melhorando. Isso é uma coisa que eu quero para a minha vida. Então, eu estudo hoje porque eu quero e porque eu gosto. Mas eu não sou nem UCDF não, tá? Foi fácil fazer amigos? Foi muito fácil sim. E é uma coisa que eu adoro morando aqui na Austrália. O fato de você ter contato com pessoas de todas as etnias, de tudo quanto é país, de tudo quanto é crença, de tudo quanto é tipo diferente. Isso é uma coisa que eu adoro, que me fascina e que me encanta. Então, eu sou uma pessoa que faço amigos com facilidade, porque o fato de estar conversando com pessoas do mundo inteiro faz com que eu, além de aproveitar a minha vida australiana, ainda conheça cada vez mais culturas diferentes, pessoas diferentes. Hoje, por exemplo, eu estava num táxi conversando com um taxista chinês que estava me contando um monte de particularidades do país dele. Então, sempre é agradável, sempre é uma coisa muito gostosa. E os meus amigos são pessoas do mundo inteiro e eu tenho que gravar rapidinho porque a câmera já está ficando molhada. O que aconselharia outros estudantes do Brasil? Vale a experiência? Vale demais a experiência. Não acredita que está molhado? Olha aqui, dá para ver que está molhado? Vale demais a experiência. É uma das maiores coisas que você pode fazer para você. Estudar fora sempre faz com que você amplie os seus horizontes. Eu sempre uso essa frase. Você precisa sair da ilha para enxergar a ilha. O que isso significa? É bom você enxergar a ilha de dentro, mas quando você está do lado de fora, você a vê na sua totalidade. E é isso que eu acho que acontece com uma pessoa que mora fora do Brasil. A pessoa, ela abre os seus horizontes. Ela aprende a lidar com o novo. Ela aprende a lidar com culturas diferentes, com formas de pensar diferentes, com religiões diferentes, com tudo diferente. Então, isso faz com que você melhore como ser humano. Faz com que você cresça no todo. Então, vale demais a experiência. Talvez você hoje não tenha dinheiro para conseguir fazer isso, mas não desista dos seus sonhos. Existem várias possibilidades. Você pode se candidatar a Ciências Sem Fronteiras. Existem tantas coisas. Você pode trabalhar. Não vai para a balada e gaste todo esse seu dinheiro em mé, não, em cachaça. Guarda esse dinheiro se você tem essa vontade de conhecer o novo. Pensa que você está guardando para gastar consigo, consigo, contigo? É, pensa que você está guardando para gastar consigo em algo que vai te fazer muito bem, que vai te deixar o ser humano muito melhor e muito mais feliz. Vai fazer com que você cresça em todos os aspectos da vida. Então, vale demais a experiência. Tem gente que não gosta, mas eu ainda acho que vale demais a pena. Eu espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas. E se você que está me assistindo tem qualquer dúvida, sabe que você pode me encontrar em qualquer lugar das minhas redes sociais. Já te adianto que eu não consigo responder todo mundo em seguida, porque é muita, mas é muita pergunta. Só que eu estou tentando na medida do possível. Devagarinho, mas estou indo. Não tem aquele ditado de devagar se vai ao longe? É o que eu estou fazendo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau.